Voltando pra nuvem, temos também Parabéns Júnior. É, eu adiantei ainda agora, né? O Júnior faz aniversário amanhã, 37 anos. E atenção, também amanhã começa o documentário Sandy Júnior, a história na TV Globo. Haja presente, hein, Júnior? Que isso, hein? E aí, querido, tudo bem? E aí, Ferra, tudo bem? Poxa, obrigado, obrigado por lembrar de mim, obrigado por lembrar do meu aniversário. Que surpresa boa. Tudo bom com você? E aí, pessoal, tudo certo? E, pois é, teve essa coincidência legal, né? De começar a passar o nosso documentário agora. Amanhã começa no dia do meu aniversário, dia 11 de abril. Pô, porque é um presentaço, né? Fiquei muito feliz, aí eu já fiquei super contente, super emocionado na época. Só desisti esse documentário sobre a história da minha vida, com a minha irmã, da nossa carreira e tudo mais. A gente estava felizaço da série estar no Globoplay, pra galera poder ver lá. E agora aqui na TV aberta, pra todo mundo que surprete o presente de aniversário. Essa coincidência foi maravilhosa. Mais uma vez, obrigado. Amanhã, 37 anos. É, o tempo passa. Beijo pra todo mundo. E saudade. Tá bom? Valeu. Obrigada, querido, pela sua presença aqui. Mas não acabou não, viu? A sequência aí de presentes pro Júnior, que faz aniversário amanhã. O maior deles, com certeza, é essa novidade aí, ó, que ele postou no Instagram dele. Júnior vai ser papai de novo, gente. Postou ontem a notícia no Instagram. Olha que foto linda. Ele, o Otto, que já é irmão mais velho, e a Mônica, grávida do segundo filho deles. Parabéns pra essa família tão linda, tão querida. Um beijo imenso pra vocês. Muita saúde.